Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a confecção de um coelhinho para aplicação. Como estamos perto da época de Páscoa, nós temos que fazer lembrancinhas, enfeitar a casa. Então, eu trouxe essa peça bem simplesinha, fica lindo para fazer um charmezinho, um enfeite. Se você faz os seus próprios ovos, bombons para dar de presente para a família ou para vender, fazer um lacinho enfeitando com um lindo coelhinho, assim, totalmente artesanal, feito por vocês mesmo. Eu fiz aqui, ó, ele grande, dá para você fazer até um enfeitezinho de porta, tá? Eu fiz usando o fio duplo, número 6, e a agulha de 9 milímetros. Aqui eu confeccionei com o barbante número 6, e eu vou confeccionar agora na aula com vocês numa linha mais fininha, tá? Que nós já conhecemos, uma linha para fazer uma aplicação menorzinha, um chaveirinho, né? Esse daqui já dá o tamanho de um chaveirinho, ó. Num barbante 4, barbante 6, já daria. Ó, que lindo que se fizer um apliquezinho, como se ele estiver pegando a borboletinha. A borboletinha vocês já encontram aqui no nosso canal, tá? Ó, se for uma borboletinha maior, na peça maior. Viram? Agora eu vou confeccionar com vocês. Eu vou deixar o link da borboletinha, ó, bem bonitinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou fazer com vocês agora, utilizando uma linha mais fininha. Eu estou utilizando aqui a agulha 2,5 milímetros. Eu inicio o meu trabalho. Antes, eu gostaria de pedir que se é a primeira vez que você tá aqui no canal, não deixa de se inscrever, curte o nosso vídeo, deixa o seu comentário falando o que vocês estão achando dos vídeos, surgiram novos vídeos também, tá? E deixo o sininho ativo, pra vocês receberem o aviso de todas as aulas. Então, agora, vamos iniciar o passo a passo. Eu vou fazer o círculo mágico. Fecho o meu círculo mágico com uma correntinha. E faço mais uma correntinha. Dentro do círculo, eu vou inserir meio ponto alto. Então, junto com as correntinhas, é o segundo ponto. Mais meio ponto alto, é o terceiro. Mais meio ponto alto, é o quarto. Mais meio ponto alto, o quinto. Mais meio ponto alto, o sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. O décimo. Décimo primeiro. Décimo segundo ponto. Todos meios pontos altos, tá? E no começo foram duas correntinhas, que é a altura de meio ponto alto. Puxei o fio central pra fechar o meu círculo mágico. E vou fechar aqui no primeiro ponto, né? Que são as duas correntinhas, com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto no mesmo local, e faço um ponto baixo. Laço, no ponto seguinte, eu vou fazer meio ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Aqui, eu tenho a cabeça e o focinho do nosso coelhinho. Vou vir agora sobre o próximo ponto, com um ponto baixíssimo. E vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. Na segunda correntinha, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Faço novamente seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, e seis. Na segunda, eu faço um ponto baixo. Na seguinte, eu vou fazer meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E aqui, no ponto seguinte da cabecinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Formei assim, as duas orelhinhas do nosso coelhinho. Deixa eu abrir aqui pra vocês poderem ver. Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. E aqui, eu vou fazer três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Laço. No mesmo local, eu faço um ponto alto. Laço. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Eu estou iniciando agora o corpinho do meu coelhinho. Laço, e no próximo ponto, que é um ponto antes da onde eu comecei a fazer o focinho dele, tá? Eu faço dois pontos altos. Então, eu fiz seis pontos altos, sendo dois pra cada ponto de base. Inicio a próxima carreira fazendo três correntinhas. Laço, e viro o meu trabalho. No próximo ponto, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três pontos. Isso daqui, ó, é pra ele que fica aqui pra frente, que indica a mãozinha do meu coelhinho, tá? E vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base seguinte. São quatro. Aqui. E o último ponto fica sobre as três correntinhas, ó. Na terceira correntinha, eu faço o último ponto. Aqui ficou salientezinho, ó. Porque é a mãozinha do meu coelhinho, né? As patinhas dianteiras dele, né? Na verdade, não são mãozinhas. Pra próxima carreira, eu faço três correntinhas, meu primeiro ponto alto. Viro, eu vou fazer mais cinco pontos. Um pra cada de base, tá? Então, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E o quinto. Contando com as correntinhas, eu tenho seis pontos altos, ó. Não trabalho esses dois últimos, como eu disse, pra ficar saliente e termos as patinhas do coelhinho, tá? Agora, já estamos quase finalizando ele. Faço três correntinhas. Viro a peça. No mesmo ponto, eu vou fazer mais dois pontos altos. Ficando com três pontos altos no primeiro ponto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Eu tenho três pontos no primeiro ponto. Em seguida, eu tenho três pontos, um pra cada ponto de base. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. E faço um ponto baixíssimo aqui, ó, no pezinho das três correntinhas que equivaliam a esse primeiro ponto alto. Subo, então, três correntinhas. Laço, vou voltar no mesmo local, onde eu fiz o ponto baixíssimo, e vou fazer dois pontos altos. E em seguida, um meio ponto alto, tudo no mesmo local. E vou vir aqui, ó, aqui eu tenho três correntinhas, né? Na segunda delas, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Já posso cortar o meu barbante, pra poder arrematá-lo, e o meu coelhinho já está pronto. Deixa eu só prender o fio aqui, pra poder virar e mostrar a peça pra vocês. Esconder o fiozinho aqui. Olha o coelhinho, que lindo! E se eu fizer ele segurando uma borboletinha, ou ele tentando pegar a borboletinha? É um lido aplique pra uma fralda, pra uma toalhinha. É um lindo chaveirinho. Fica agora a criatividade de vocês pra enfeitar. Vocês podem fazer aqui com uma linhazinha preta, ou vermelhinha, né? Já que é bem comum os coelhinhos albinos terem um olhinho vermelhinho aqui, ó. Ou até uma pérolazinha, tá? Também pra fazer o olhinho, ou podem deixar assim mesmo. Está pronto o nosso coelhinho. Eu espero que seja uma boa ideia aí, que vocês tirem um bom proveito dessa peça super simples e super bonitinha, agora nessa época de Páscoa, e até mesmo depois, pra fazer enfeitezinho de fralda, de paninha de boca, de toalhinha. Vários tipos de enfeite que podemos fazer com o coelhinho. O link pra borboletinha aqui na descrição do vídeo. Espero vocês na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau!